Música Quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021, é o penúltimo dia do ano E é o nosso último hashtag TVT na casa é sua, deste ano 2022 tem muito mais Último boa tarde de 2021 pra você amiga Ai amiga, muito boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência 30 de dezembro, Tati Acabando Ai meu Deus, chega a me dar um arrepio Passa aquele filme na cabeça, como não passar, né? Passa, inclusive desses dois últimos anos, né? Que tudo aconteceu Pois é Mas a gente tá saindo mais uma vez viva, com saúde Família juntinha, nos altos e baixos, nos perrengues chiques Mas tamo bem graças a Deus É o que eu falei, em alguns dos mares helps por aí Se chegamos até aqui é porque somos vitoriosas E somos, opa! E por falar... Pois não, desculpa te interromper Não, então, o que eu ia falar? Por estarmos no dia 30 de dezembro Eu tenho só um conselho pra dar pros meus amigos telespectadores solteiros Não desistem, vocês podem casar em 2022 Porque é sobre isso que eu trouxe aqui É sobre isso E tá tudo bem Não casou em 2021, mas calma Ainda tem 2022 todinho pela frente Pois é, amiga Ah, sai, sai, com certeza Inclusive um dos casamentos que você trouxe aí que 2021 conseguiu realizar Depois desse, ó, eu não desisto do meu sonho de casar Dezoito anos após Não, eu também não, desisto não Mas calma que esse não é o primeiro da lista, né? Vamos começar, então Vamos começar oficialmente Vamos começar, então, falando dos casamentos de 2021 dos famosos A gente pensa que na pandemia O que que... Vocês conseguem lembrar, tipo, o que que fiz na pandemia, né? Teve gente que teve filho Outros casaram Outros divorciaram Porém, hoje eu trago os que casaram em 2021 Bora começar Bora começar Lembra da... Não, e melhor falar de quem casou do que te separou, né? É pra gente fechar o ano com notícia boa Com notícia boa Com amor E esperança pro ano que vem Se eles casaram, eu caso também Você aí de casa também desencalha Fácil, fácil Amiga, você lembra de Carolina Oliveira? Não Quem era Carolina... Carolina Oliveira Tem rosqueia língua aqui Carolina Oliveira, aquela protagonista de Hoje é Dia de Maria Aquela pequenininha A pirralinha? Exatamente Lembra? Lembro Casou esse ano Como que casou? Como que casou? E que a notícia era Foi da minha de ouro E do casamento Como que casou? Não era uma criança Mas até esse dia pra trás Era uma criança Pois é, gente Ela casou com o Juan Ciancio Quem é Juan? Ator também? Então, eu acho que ele é de fora, né? Ele não é daqui É, tem um nome meio gringo mesmo É, eu acredito que ele seja de fora É o famoso quem? Como diz nosso amigo Totó Ainda não sei te dizer Porém... Ela tá casada Ela casou Não, quando eu vi a notícia Eu falei Gente, mas eu congelei ela lá Hoje é Dia de Maria Dois mil o quê? Dez? Dois mil e nove? Dois mil e... É, entre dois mil e oito e dois mil e dez Nessa faixa, gente Tem... E ela tá um mulherão Olha essas fotos Inacreditável Inacreditável O tempo passa mesmo Bom, pra ela o tempo fez bem, né? Cresceu e ficou muito linda Muito linda E casou Mas tá bom Bom Essa você refrescou minha memória mesmo Do fundo do baú Do baú Não, resgatei Quem mais casou em 2021? Mas agora vamos falar, então Do famoso casamento após dezoito anos juntos Que é de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, amiga E não é um casamento qualquer, não Tá, Mari? Mas dezoito anos, né? Dezoito anos após o casamento Tá, gente Mas isso não importa O que importa é que a capela onde eles se casaram Foi construída pelo Rodrigo Hilbert Quem não se lembra deste fato de 2021? Nossa A declaração Bom, ela queria se casar Eu também queria casar com ela, né? Dezoito anos juntos Os três filhos que o casal já teve, né? Então vamos casar? Vamos casar Aonde? Peraí Peraí Vou ali Eu resolvo isso rapidinho no estalar de dedos Pois é E o que ele fez? Arrumou o padre? Não Não Construiu a capela Construiu Ele construiu Sabe o que é bloco por bloco? Jogar a massa assim, ó Vá Sentar ali a massa Pintar depois Exatamente isso que ele fez Inclusive, amiga Quando eles casaram Quando isso aconteceu Surgiu vários memes na internet, né? Ah, pois era a época da vacina, né? Sim Que tava começando a vacinação Ele falou que ele desenvolveu a vacina Ele desenvolveu a vacina também É, o Rodrigo sempre foi alvo de muito meme, né? Sim Como não ser também Pois é Mas olha, tipo, muito Mas deixa eu te perguntar Jailton construiu também Então A capela de vocês Engraçado Que eu ia te perguntar se o Bruno fez isso também Mas o Jailton não É porque, assim, não tinha cimento Porque se tivesse, ele tinha construído Mas você sabe que o Bruno esbarrou numa dificuldade parecida? A cidade tá desabastecida de bloco Construção civil aí, ó Roubou tudo E ficou sem Se tivesse, ele tinha Pois é, só por isso Tá bom Mas fora isso, ficou tudo ali pro Rodrigo É sobre isso E tá tudo bem 2022 tá bem aí de 2022 Não passa, Bruno Bom, gente Próximo aqui é a Sasha E o João Figueiredo Sasha Meneghel Outra pirralha que a gente lembra de Xuxa de Barrigão Eu lembro de Xuxa Grávida Eu lembro de Xuxa Grávida E lembro de um... Acho que era Lua de Cristal Que Xuxa tava cantando com Sasha Tipo assim, atrás, abraçado É a imagem que eu lembro da Sasha Pirralha Sete Sete aninhos Seis aninhos Cabelão Pirralhinha E se casou esse ano E não foi qualquer casamento não E não foi em qualquer lugar também Não, não, não E foi um casamento assim É... Um pouco turbulento Porque o pai dela tava com Covid, né Eu não sei se foi antes ou... Foi no casamento... É, daí... Depois Ela acabou adiando, né Ela fez só o civil, não foi isso? Isso E esperou que ele recebesse alta Foi na época da internação dele Isso, isso Mas foi um casamento muito bonito, né Super intimista Muito intimista Pra pouquíssimos convidados No auge da pandemia É, eu acho que eles casaram em Angra Eles casaram em Angra E depois foram pra Maldivas Se eu não me engano Que básico, né Acho que é isso Onde foi Solos de Mel, amiga? Não casei ainda, amiga Eu não casei ainda Mas depois, qual vai ser? Mas então, eu pensei... Mas assim, foco Primeiro é casar Vamos casar Assim que eu casar Eu pensei Ou em ir pra Argentina Ou pra Paris Ou também Eu pensei Em ficar uma semana ali Na França Porém De última hora Eu mudei de ideia E vou passar Só um final de semana Ali em Brotas Eu entendo Afinal de contas Se você tem um compromisso Aqui com a casa sua Não pode se ausentar Por muito tempo, tá? Pois é Tá bom Mas é isso E tá tudo bem O que mais? Acabou? Não Tivemos casamento também Da Lauren e do Léo Santana, né Olha, esse ano Nossa, nem lembrava desse, hein Uai Você tá resgatando os casamentos Eles casaram esse ano E foram pais esse ano Na semana passada Eu trouxe os bebês Lembra? Que ela tem... Eu não me recordo agora Ela casou grávida? Casou grávida Eu não vou recordar agora o nome Por isso que eu embananei aí Casou e teve filho Tudo em 2021 Gente, dá tempo, hein? Tem não Muito tempo Amiga, metas 2021 Não, as minhas já estão todas escritas Inclusive você já trouxe Mari Help com isso É verdade Dá pra executar Doze meses é tempo suficiente Pra tirar do papel Com certeza Até o casamento Bom, e pra finalizar agora sim Eu tô sempre deixando por último Porque na semana passada Eu deixei por último também Vai falar que é Sua musa inspiradora Virgínia e Zé Felipe, amiga Que também casaram E tiveram filhos Esse ano Exatamente Foi a Maria Alice, né Ele na verdade Foi um casamento intimista Foi o casamento Ai, que Leonardo Foi de camisa Foi de camisa Camisa regata Camiseta regata E bermuda Tá lá assinando Mas é o Leonardo, né Seu sogro é o Leonardo? Não é Então Tá liberado Pois é, amiga Mas foi um casamento intimista Foi em Goiânia Eles se casaram Claro que Virginia falou E eu tô até esperando Que ela vai ter mais duas cerimônias Ela falou Gente, é pandemia Não tem como fazer a festa que eu quero Então eu vou casar Um casamento intimista Só pra família Foi bem resprito Isso Só foi padrinhos e família Mesmo Mas eu quero mais duas cerimônias Assim que acabar a pandemia Eu tô aqui esperando Eu tô aqui O dia que ela postar assim Casamento No dia seguinte Eu trago aqui Eu não tenho dúvidas disso Acabou? Acabou, amiga Então tá bom Quem sabe 2022 Falei isso também Na dos bebês Semana passada É verdade É verdade Quem sabe no último TBT de 2022 A gente não recorde dos casamentos? A gente não recorde dos casamentos? É o nosso Já pensou em a gente casar e ter filho em 2022? Ai meu Deus É muita emoção Não sei se eu tô preparada pra tudo Não sei também não Famoso aguenta Eu sou uma mera mortal Não sei Eu sou a Mari Verdun Eu sou a Mari Verdun, né amiga? Não sou uma Virginia Fonseca Mas tudo bem Quem sabe, né? Amiga 2022 na sua companhia Boa passagem Fica com Deus E volta ano que vem Eu volto amanhã Que ainda é 2021 Você Faça o favor De também ficar por aí Porque eu volto Até o ano que vem Até amanhã Que ainda é 2021 Tchau Tchau